Ailton, por cima tentando o Sérgio Araújo, porta de Rogério, Luiz Eduardo, outra vez Sérgio, por baixo tentou, deu certo. Autoriza a arbitragem, atenção, expectativa no Mineral, correu a Edu pra bola, bateu! É isso que o povo gosta! Chegando Paulo Nunes e Gaúcho, ele segura um pouco a bola, vai buscar a linha de fundo, falta, correta a marcação da área do prático. Aí vai Júnior, vai fazer a cobrecha. Autoriza a arbitragem, bateu direto! É isso que o povo gosta! Tirado por Fabinho, dentro da área, pênalti. O próprio Edu bateu, 1 a 0. O Flamengo empatou. Alfinete fez falta desnecessária na esquerda. Júnior bateu colocado, João Leite falhou e foi encoberto. Final Atlético 1, Flamengo 1.